E adorai-te e acreditei Eu ambicionei de um amor sinceridade As tuas promessas puras e o calor das tuas ruas Tinham a luz da verdade As tuas promessas puras e o calor das tuas ruas Tinham a luz da verdade Mas um dia te esqueceste de tudo que me disseste Em confissões tão ardentes Mas um dia te esqueceste de tudo que me disseste Em confissões tão ardentes Iludiste duas vidas com mil palavras fingidas Que não sentiste nem sentes Iludiste duas vidas com mil palavras fingidas Que não sentiste nem sentes Ao contemplar o passado com um golpe já fechado Que ainda sinto doer Ao contemplar o passado com um golpe já fechado Que ainda sinto doer Vejo em teus falsos carinhos Que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer Vejo em teus falsos carinhos Que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer Que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer Que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer